Olá pessoal, sou Silvio Andrade, civil da S.A. Solução de Engenharia e estamos aqui mais uma vez no quadro Pergunte ao Silvio Andrade. Mais uma vez, antes de começar, queria agradecer a participação do nosso canal, de outras pessoas que estão ativamente nele, que é Daniel Lima, Pedro Hugo de Freitas Gonçalves, Cícero Juscelio dos Santos, Lourenço Tasugaia, espero que o nome seja a pronúncia, Caliano Araújo, Daroel Doneda, Eugênio Rivouro, Renato Feitosa, Rui Potelec e Hélder Barbosa Oliveira. Antes de começar, vamos dar uma sacada na nossa vinheta. Olá pessoal, hoje nós vamos responder a pergunta de Daniel Lima. Ele disse, Silvio, por que um concreto com fator aguacimento de 0,70 necessita um tempo maior de cura que uma dosagem de fator aguacimento 0,50? Ora Daniel, na realidade o que acontece é o seguinte, o cimento para se hidratar, para se hidratar completamente, ele necessita em torno de 25% de um fator aguacimento. Só que, quando nós colocamos o nosso concreto, como todos nós sabemos, o agregado miúdo, o agregado graúdo, nós precisamos de água para quê? Para a trabalhabilidade do nosso concreto. Água de trabalhabilidade. E, quando nós, então, confeccionamos o concreto, o que ocorre? Essa água de trabalhabilidade, como nós sabemos, vai evaporar. Então, você veja, se nós temos um concreto com fator aguacimento de 0,70, significa que ele vai ter o quê? 45% de água de trabalhabilidade. Então, esses 45% de água vão o quê? Vão tender a evaporar. Já um concreto de 50%, ou 0,5, como você colocou, ele vai ter o quê? 25% de água para evaporar. Então, você percebe o quê? Que um concreto de 0,70, ele tem muito mais água de trabalhabilidade, e muito mais água para evaporar. Então, ele vai ter muito mais água saindo. Então, nós precisamos de mais tempo de cura para segurar essa água no concreto, enquanto o quê? Enquanto o concreto vai adquirindo resistência. Então, esse é o motivo pelo qual nós precisamos de mais tempo de cura num concreto com fator aguacimento maior. Espero ter respondido a sua pergunta. Quem está gostando desse novo quadro, por favor, comece a curtir, comece a compartilhar. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Nós estamos programando outros quadros interessantes que, em breve, nós vamos colocar no nosso canal. Então, espero a participação de vocês. Você que tem alguma dúvida, pergunte. Quem sabe não é a sua resposta que vem para o nosso quadro. Tá bom? Então, muito obrigado, amigos. E aguardo vocês no próximo Pergunta ao Silvio Andrade. Muito obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto